A CIDADE NO BRASIL 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 Com a criação exalta E no afino dela Com a criação exalta Com a criação exalta Com a criação exalta E no afino dela Com a criação exalta Com a criação exalta Com a criação exalta Com a criação exalta Amém Ora comigo Senhor, aviva-nos Senhor, dobra-nos Senhor Derrete-nos Queremos ser um lado novo nas tuas mãos Então dá a nova forma, Senhor Forma igual a de Jesus, Pai Para que Toda a nossa vida Seja esse grande louvor Por anos sem cessar, Senhor Anunciando Todo o Evangelho Que o justo vive pela fé Faz assim, Senhor Em nome de Jesus Amém 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 Música Música Esse é o nosso rei 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 Música 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 De graça que eu recebi Porque o mundo não pode comprar De graça que eu recebi Porque o mundo não pode comprar Se tanto ressuscitar Ser aceito por Ti E surpreende o Teu amor Que sempre me cercou E toda essa graça me ensinou a acreditar Que não sou mais eu quem vivo Que é você Que vive em mim Que não sou mais eu quem vivo Que não sou mais eu quem vivo Hoje eu enxergo pra sempre Espero o futuro Toda a confiança em você Seja minha mãe Mãe de mim Mãe de café Mãe de café Tomei 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 Amém. Amém.